Os enterros do Marcos e do Tiago estão marcados para hoje à tarde. O corpo do Marcos foi identificado na quarta-feira da semana passada, depois de ter sido encontrado numa vala na casa onde parte das vítimas foram feitas reféns. Já o corpo do Tiago foi encontrado na cisterna, junto com o da Cláudia e o da Ana Beatriz, na última terça-feira. Vou falar com o Cadengue aqui para a gente trazer informações sobre o sepultamento do Tiago e do Marcos. Em qual cemitério vai ser, Cadengue? Qual o horário? O que você traz de informação? Bom dia de novo. Olá, Leila. Mais uma vez, muito bom dia. Você está me ligado aqui no DF, no ar. É isso, viu? Hoje o enterro acontece às quatro horas da tarde no cemitério do Gama. O enterro, então, de pai e filho, né? O Marcos Antônio Lopes de Oliveira. Ele tem 54 anos e foi encontrado morto no último dia 18 de janeiro, né? Corpos quartejados dentro do cativeiro, lá na região do Vale do Sol. Ele que seria a peça fundamental, o pilar de toda essa chacina, essa história triste, esse crime brutal registrado aqui na capital federal. O filho dele, o Tiago Gabriel Belchior, de 30 anos, foi encontrado morto após a confirmação por parte do ML, aqui na Polícia Civil. Foi encontrado morto uma das três vítimas mortas dentro da cisterna, já na área rural Santos Dumont, lá bem próximo também ao cativeiro, em Planaltina, né? O Tiago, que era o marido da cabeleireira Elisamar também, que desapareceu e foi morta no último dia 12 de janeiro. E agora a polícia tenta, claro, traçar todo o paralelo. E como eu trouxe pra vocês a informação, talvez aí o Marcos Antônio tenha sido o pilar pra toda essa história, esse crime bárbaro que chocou não só o DF, como todo o país. Ele, a partir de uma extorsão desses bandidos, teria sido então violentado, agredido, e a partir então desse relacionamento, o conhecimento dos bandidos com o Marcos, toda a família acabou sendo morta por esses criminosos que agora são investigados e estão presos. A gente tá falando de dez vítimas, Cadeng, e a gente sabe que só quatro foram enterrados até agora, as três crianças e a Elisamar, a cabeleireira. Hoje você tá falando aí do velório do Marcos e do Tiago, às quatro horas, no cemitério do Gama. A gente não tem notícia ainda do velório da Cláudia e da Ana Beatriz, não é isso? Não foi ventilado nenhuma informação a respeito disso. É isso mesmo, a gente tem que lembrar que lá em Planaustina de Goiás foi feito todo o sepultamento da Elisamar e das três crianças, crianças filhas do Tiago, inclusive. Também faltam ainda informações sobre o sepultamento da Renata e da Gabriela. A Renata, que era a mulher atual, inclusive do Marcos, e a Gabriela, que era também a filha do Marcos. Elas foram encontradas mortas e confirmadas aí pela perícia da Polícia Mineira, carborizadas dentro de um carro em Unaí. Também não temos informações sobre o velório e o enterro da Cláudia Regina, ex-mulher do Marcos, e também da Ana Beatriz, de 19 anos, que foi a última vítima identificada pela Polícia Civil. A família tá em comunicação, a família tem conversado, inclusive com nossos jornalistas, produtores, aqui da Record TV, muita gente pedindo, inclusive, ajuda, né, nesse momento tão doloroso. São vários enterros a serem realizados, ajuda financeira, inclusive, lembrando que é uma história que abalou todo mundo. Imagina pra família, não é mesmo? Uma família que, de repente, em duas semanas descobre que muita gente morreu vítima de um crime tão bárbaro, tão cruel. A gente tá acompanhando e vai atualizando, viu, Neila? Em conversas com a família, a situação do sepultamento dessas pessoas. É, e você fala disso, a família parecia muito feliz. Os vídeos que a gente tem de momentos antes de tudo isso acontecer são vídeos de muita felicidade, de muita harmonia, né? Tava terminando um ano, começando outro, como a gente sempre faz, a gente sempre se programa pra acreditar que o próximo ano vai ser melhor. Tava todo mundo comemorando, a Renata fez aniversário recentemente. Então, é muito triste que a gente tenha que dar essas notícias. E você falando da família, Cadengue, a gente lembra que a família ainda tem que ir a Minas buscar os restos mortais de Renata e de Gabriela. Tudo isso custa dinheiro, você precisa pegar uma viagem pra chegar lá. Não é fácil o que a família tá vivendo, não é fácil. Então, são muitos velórios, muitas despedidas e muita emoção envolvida. Tem gente ajudando financeiramente, tem gente ajudando com informações, mas todos nós podemos ajudar com oração, com mentalização, mandando força pros parentes que ficaram, então, passando por tudo isso e que estão envoltos ainda em muito medo, né? Porque ao longo da nossa edição aqui, a gente vai falar que tem indícios até de ameaças. Eu não posso confirmar isso, não. Mas tem advogado falando aqui que a família recebeu ameaças. Então, eles precisam muito do nosso carinho, da nossa mentalização e do nosso amor. Não é isso, Kadeng? A gente vai seguir aqui, você tem mais detalhes, você ainda vai entrar muito com a gente, né? Você tá ligado aí no movimento e a qualquer momento eu te chamo de novo. Você quer falar? Pode falar. Não, é só pra cumprimentar essa informação mesmo. A família ainda tá muito assustada, com medo. Até porque a Mayra Guedes trouxe o detalhe, né? Que o delegado Ricardo Viana deve a qualquer momento se pronunciar. Mas ainda, para concluir esse inquérito, ele tenta mesmo preencher todas as vacunas. Porque não é descartada a hipótese de mais pessoas participando desse crime tão brutal. O interesse em terras, a ganância por dinheiro, a ganância pelos lotes da família. Qual seria o real motivo? Então, a polícia com a prisão desses quatro homens, agora com a prisão do Carloman, tudo bem, chega a esses quatro primeiros suspeitos, que inclusive confessaram a participação. Mas, a polícia civil não descarta a hipótese de outras pessoas terem também participado dessa chacina. Então, a família segue muito assustada, um momento de dor, de muita angústia e também de muito medo. Viu, Neila? É verdade, Cadengue. A gente tá aqui nesse caso. Obrigada pelas informações.